Um feliz Natal a todos Um feliz Natal Um feliz Natal Um feliz Natal Pinheirinhos Que alegria Tra-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la Sinos tocam noite e dia Tra-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la-la Vamos cantar o nome do caralho Natal, feliz Natal No céu de Belém Por la luz que escucha Vez milagro no bem Amor de Salaquim Vez milagro em paz Vez milagro em paz No distrito em paz Natal, feliz Natal, Natal, Natal Reis que nasceu nosso rei divinal Natal, feliz Natal, Natal, Natal Reis que nasceu nosso rei divinal Natal, feliz Natal, 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 Natal